Vamos tirar a onda Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Foi Deus quem criou Pra gente se amar Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Foi Deus quem criou Pra gente se amar A mesma paz que eu peço a Deus e ao Oxalá Nem a paz que eu peço a Deus e ao Oxalá A liberdade sagrada eu ia desejar até pelo desafio Foi Deus quem criou Pra gente se amar Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Foi Deus quem criou Pra gente se amar Olha aquela estrela no céu Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Olha aquela onda no mar Foi Deus quem criou Foi Deus quem criou Chega de ter alegria A discussão do céu azul O amor oriental O amor oriental O amor oriental O mundo de norte a sul Pra ter direitos humanos Sejam africanos Foi Deus quem criou Foi Deus quem criou Foi Deus quem criou Pra gente se amar Pra gente se amar